Olá, alunos! Mais uma aula com a Tietchan Vanessa! Olá, alunos! Olá, alunos! Olá, meninas! Olá, todo mundo! Hey, student! I love you so much! E hoje, na nossa aula de inglês... Vamos falar sobre a family! É, sobre a família! Nós iremos trabalhar os nomes dos membros da família em inglês, student! E aí, vocês estão prontos ou prontas? Are you ready? Yes ou não, student? Tell me! Yes, of course! Yes, student! E aí, vocês gostaram do vídeo número 1? De ter conhecido a minha família? Ai, student! Espero que vocês tenham gostado muito! Eu apresentei minha família para vocês com muito amor e carinho! Yes? Então, para a aula de hoje, vocês irão pegar o livro Student Book! Yes? Então, se você ainda não está com o seu material de inglês, stop the video! Mas, antes, pegue o seu Student Book e o seu Pencil. Ah, aproveita e pegue logo também o livro Workbook, ou seja, os dois livros de inglês, que hoje nós iremos usar os dois livros na nossa aula de hoje. Mas, nesse vídeo de inglês, usaremos o livro Student Book. Yes, então, ó, se você ainda não pegou o seu material de inglês, stop the video! E não esqueça de me despausar! Meu Deus, será que eles me despausaram? Yes ou não? E agora, o que eu faço? Student! I am moving my fingers. Eu estou mexendo os meus dedos. Se você está me vendo, é porque você despausou esse vídeo e já está pronto para começarmos a nossa aula de inglês. Olhem só, hoje a títia vai usar o livro Student Book. Yes, iremos realizar duas páginas. A primeira vai ser essa aqui, ó. Page 17. Yes, look, students. Page 17, exercício número 4. Esse aqui, yes? Olhem, Student, how many numbers are there? Quantos números tem aqui? Let's count. Vamos contar? One, two, three, four. There are four numbers. Tem quatro números, yes? Cada número, Student, tem dois nomes dos membros da família em inglês. Olhem só. O number one tem Grandfather. E do outro lado, ó, tem o Father. A títia vai falar um desses dois e você irá circular o nome do membro da família que a títia disser agora. Esse exercício, vocês irão trabalhar o ouvir e a leitura e reconhecer os nomes através da pronúncia em inglês. Olha só que legal, Student. Yes? Então, vamos começar? Yes, Student. Então, olhem só. Number one. Esse aqui é o Grandfather e esse aqui é o Father. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem olhar, ó, na página 16, que tem os nomes dos membros da família, as imagens e os nomes. A títia já falou sobre isso nas aulas anteriores. Ok, Student? Então, ó, Grandfather e Father. Vou falar um e você vai circular um desses dois do número um. Então, tarararão. Father, 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 Father. Número um. Father, Father, Father. Yes, Student, have you finished? Terminaram? Yes or no? Student. Então, vamos corrigir? Olhem só. Vou pegar o meu pencil. E aí, vocês estão com o seu pencil, eraser. Yes or no? Yes. Of course. Vocês são muito espertas e espertos. Yes, Student. Então, olha só. Number one. Grandfather e Father. Qual que a títia disse? Father. The first or the second? O primeiro ou o segundo? The second. O segundo, ó. Father. A títia vai circular, ó. Esse que a títia está mostrando com o pencil. Father. Vou circular. E vocês vão corrigir o exercício de vocês. Se vocês fizeram certo. Ó. A títia circulou. O father. The second one. O segundo. Yes. Então. Student. Look. Check your answers. Agora, vamos para number two. Number two, aqui, ó. A gente tem o mother, sister. Mother, sister. A títia vai falar um desses dois. E vocês irão circular o correto. Combinado, Students? Então. Number two. Mother. Mother. Have you finished? Terminaram? Yes? Oh, no! Lembrando que vocês poderão pausar esse vídeo a qualquer momento. E poderão assistir quantas vezes vocês quiserem. Yes, student. Então, olhem só. Number two. Mother. Ó. A títia falou qual? Mother. Olha aí, student. A títia falou. O primeiro nome ou o segundo? The first or the second? The first student. The first one. O primeiro. Mother. 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 Então, olha só. Eu vou circular esse aqui e vocês vão checar as suas respostas. Look, student. Mother. Eu circulei, ó. Mother. E aí, vocês acertaram? Yes or no? Look. Eu quero saber, hein, student. Agora, o number three. Yes? O number three is to detain o mother e o brother. Mother é o primeiro e o brother é o segundo. Então, a títia vai falar um dos dois e vocês vão circular. Número três. E aí, olhem só qual que vocês circularam no número 3. Mother ou brother? Qual que a teacher disse? O primeiro, mother, ou o segundo, brother? O primeiro, the first one, or the second one? Brother, the second one, o segundo, brother. Yes? Então, eu vou circular o meu brother e vocês, circulem o seu, ou então, se já circulou, verifique sua resposta. Check your answer. Yes? Look, student, number 3, brother. Yes? Olha que legal. Olha como esse dever é muito fácil. Agora, o número 4. Temos sister e brother. A teacher vai falar um dos dois. A sister, the first one, é o primeiro. E o segundo, the second one, is the brother. É o irmão, é o brother. Então, vamos lá. Número 4. Número 4. Qual que a teacher disse? O primeiro, ou o segundo? Sister, 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 olha só, estudant. A teacher falou, sister, ou brother? A teacher falou, sister, irmã, sister. Então, vou circular o sister e vocês, circulem aí o sister também. Look, student, que legal. Yes? É muito fácil essa atividade. Vocês gostaram? Yes? Então, student, agora a gente vai fazer uma outra atividade nesse mesmo livro. Open your book on page 21, na página 21. Olhem só. Página 21. Yes? Agora, nós iremos circular as imagens. Quantos números nós temos aqui? Let's count. Vamos contar? One, two, three, four. There are four numbers. Quatro números. Em cada number, nós temos duas figuras. There are two pictures. Yes? A primeira e a segunda. Então, ó, número 2. The first, the second. Número 3. The first, the second. Número 4. The first e the second. Então, temos, ó, as primeiras figuras e aqui, ó, as segundas figuras. Número 1. A teacher vai falar os nomes dos membros da família com os números, com a quantidade de pessoas que aparecem e vocês vão circular a imagem correta, correspondente ao que eu vou falar em inglês. E essa atividade, também nós vamos trabalhar a audição, assimilar o que houve com as imagens. Yes, students. Então, ó, número 1, temos duas figuras. A teacher vai falar uma dessas duas. Vocês vão ouvir e vão circular a imagem correta. Quantos irmãos ou irmãs tem aqui, ó? Vamos ouvir? Tantantará. Number 1. Two brothers. Two brothers. Two brothers. Ó, então, no número 1, vocês irão circular a imagem que a teacher acabou de falar. O que que a teacher disse? Two brothers. Qual que tem two brothers? É essa? É essa? Qual que é a student? Circulem. Two brothers. Two brothers. Two brothers. Yes? Dois brothers. O que que é brothers? Irmãos. Então, students. Qual que tem? The first or the second? The first, student. A primeira imagem. The first picture. A primeira imagem. Então, circulem essa aqui. Eu vou circular. Look, students. Two brothers. Ó, a teacher circulou. Circulem o seu exercício também. Yes? Olhem só. Yes, students. Agora, vamos para number 2. Lembrando que vocês podem pausar a esse vídeo a qualquer momento e seguir, ó, o seu ritmo. Ok? E podem assistir quantas vezes vocês quiserem. Combinado, students. Então, agora, vamos para number 2. Ó, o que que tem na number 2? There are two sisters. Tem duas irmãs and one brother e um irmão. E na outra figura, student, tem o contrário, ó. There are two brothers and one sister. Dois irmãos e uma irmã. Então, a teacher vai falar uma dessas duas imagens. E vocês irão circular a correta. Combinado. Tan, tan, taram. Two brothers. One sister. Two brothers. One sister. Two brothers. One sister. Two brothers and one sister. Dois irmãos and e one sister e uma irmã. E as students? Então, olhem só. Qual dessas que tem two brothers and one sister? The first or the second? Tan, 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 tan. The second student. Two brothers and one sister. A segunda. Então, circulem, ó. A segunda imagem. The second picture. Yes? I'm going to circle. And you? Circle. Yes? Look, student. Check your answer. Verifique sua resposta. Yes? Olha que legal. Number two. Student. Number three. É muito fácil, ó. There is one sister. Tem uma irmã. E aqui, ó. There is one brother. Tem um irmão. Então, qual dos dois vocês acham que a teacher vai falar, hein? Vamos ver. One brother. Número três. One brother. One brother. One brother. Brother, brother, brother. One brother. Brother, brother, brother. One brother. Brother, brother, brother. Student circle. One brother. Brother, brother, brother. Yes? Olha aí. Só student. Número três. A teacher falou. One brother is the first or the second. The second student. One brother. One brother. Então, circulem aí essa imagem que eu vou circular a minha também. Look, student. One brother. Agora, a última student. Number four. Eita, esse number four. There are four children. Tem quatro crianças. Two sisters and two brothers. Tem two sisters, duas irmãs, and two brothers, e dois irmãos. E essa aqui, ó. Tem one brother and one sister. There are two children. Nós temos duas crianças. One brother and one sister. Sister is children. In inglês, children, já é crianças, no plural. Então, não existe children's. Existe children, que significa crianças, no plural. E uma criança, em inglês, a gente fala one child. Yes? E aqui tem quantas crianças? How many children are there? There are four children. Tem quatro crianças. E aqui, quantas crianças tem? How many children are there? There are two children. Tem duas crianças. Então, vamos ver qual que a Tidja vai falar. Tarararã. Então, vamos lá. Então, qual que a Tidja falou? Tidja falou em students. The first or the second? A primeira ou a segunda? A primeira, students. Two brothers. Olha os brothers. And two sisters. E duas sisters. Circle the first to one. Yes? Students, olha só que legal. Check your answer. Verifique sua resposta. Fizemos o exercício, ó, da página 21. Agora, students, eu te encontro no vídeo número 3. Mas agora nós usaremos o livro, o workbook. Então, pegue o seu workbook e eu te espero no vídeo número 3. É! Não esqueçam de mim, hein? Bye, bye, students. I love you so much. I see you on the video 3. Eu te encontro no vídeo 3. Yes! We'll see you on the video 3. Obrigado.